Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece, e como sempre tenho feito, eu separei para vocês mais 13 vinhos do meu acervo para mostrar para vocês aqui. Eu separei dessa vez da Alice Muro as Luas de Júpiter. Alice Muro, também prêmio Nobel de Literatura, uma excelente contista, uma das principais e únicas contistas, escreveu praticamente só contos na sua carreira, foi agraciada com o prêmio Nobel de Literatura. Eu estou mostrando esse aqui da Alice, onde ela reúne várias personagens dela, um livro editado pela Biblioteca Azul ainda, bem difícil de conseguir, que vale bastante a pena vocês darem uma olhada aqui. Então, da Alice Muro, as Luas de Júpiter. E eu fui atrás, estava atrás de alguns outros livros, eu tenho vários livros no acervo, já fiz um vídeo inclusive sobre isso, livros que abordam a TV Globo de alguma forma, porque eu sou um bastante estudioso e gosto de ler sobre o assunto. E eu acabei conseguindo da Lili Marinho aqui, um livro que ela escreveu, uma autobiografia praticamente dela, onde ela chamou de Roberto e Lili, onde ela aborda a relação dela com o criador da Rede Globo de Televisão, Roberto Marinho. Eu acho bastante um livro elucidativo de como eram as relações pessoais deles, por trás dos batidores desse grande empresário que foi o Roberto Marinho. Roberto e Lili, então, é um livro tecido pela Lili Marinho e publicado há bastante tempo, né? Bem, acho que está inclusive fora de catálogo, foi bem difícil de conseguir, vai trazer para o acervo e mostrar para vocês aqui. Um outro livro que também está fora de catálogo, que era a raridade, e que custava muito caro, e agora estou atrás das edições antigas aqui, eu já li inclusive a edição nova desse livro, queria ler a edição antiga para ver como é que foi feita a tradução, é um livro da Agatha Christie, que ela publicou com o pseudônimo de Meryl Stemakock, eu acho que no mês passado eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu li vários livros da Meryl Stemakock no mês de outubro, né? No mês retrasado, no mês de outubro, deve ter sido no meu vídeo de 1º de novembro, eu reportei, lá eu tinha lido Filha é Filha, que é a nova tradução desse livro, publicado pela LPM, essa aqui é a versão antiga, publicada pela Nova Fronteira, uma tradução diferente daquela lá, né? E para aqueles que são amantes da boa literatura, sempre vale a pena ler coisas diferentes, né? Então essas eram as dicas que eu tenho de hoje para você, espero que tenham gostado, caso tenham gostado, não deixe de curtir, eu vou tentar deixar os links como sempre faço, e se você puder nos agradecer com o comentário, divulgar o nosso canal, eu agradeço muito. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Um forte abraço do Navarco, bye bye, tchau tchau galera!